Olá, irmãos! Aqui é o pastor Eber Campos Júnior. Quero confirmar a minha participação na 26ª Consciência Cristã, que vai acontecer dos dias 8 a 13 de fevereiro, lá em Campina Grande, na Paraíba. E o tema deste ano é muito precioso, no poder do Espírito. Eu creio que não só os estudos que eu poderei trazer, mas outros podem ser instrumentos de Deus para o seu enriquecimento. Então entra lá no site, conscienciacristã.org.br, se inscreva gratuitamente e participe conosco.